E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, o que nós viemos fazer aqui hoje, gente? A gente veio pegar os ovos da Páscoa. Sim. Mas, gente, tá meio fora de época isso, não? Ah, papai, ovos da Páscoa a gente pode pegar todo ano. Sim. Ai, gente, mas na época das festas juninas? Sim. Hum, que maravilha, então. Quem não gosta de um ovinho de Páscoa, né, gente? Hum, eu gosto. Não, papai? Você gosta? Ai, gente, mentira. Mas, gente, eu vou falar que tem um coelho muito malvado. Ah, não fala essas coisas, mamãe. Pelo amor de Deus, sempre que você faz essas coisas, acontece uma coisa ruim, mamãe. Nossa. Gente do céu. Bora começar? Bora lá, gente. Mas, gente, que começa o vídeo, deixa o seu like, like, tudo. É isso aí, gente. Ah, gente, aqui, ó, tem vários pets que você pode colocar. Nossa, que lindo. Ah, então por isso que você... Ah, gente, por isso que você gosta os modinhos, pra você comprar os pets novos. Sim. Que maravilha. Legal. Vamos lá começar, então. Vamos. Vamos, gente. Mas, gente, deixa o seu like, like, também. Vamos, entra, 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 seis segundos. Cinco, quatro. Mamãe, você tá dormindo aí, mamãe? Eu tô indo. Não vai dar tempo, não. Cadê vocês? Nossa, velho. Sai. Não vai dar tempo, não vai dar tempo mais. Sai. Vai, deu. Deu? Deu. É 24 ainda. Ah, começou de novo, que bom, que bom. Alguns centímetros depois. Finalmente, chegamos. Chegamos. Aonde nós chegamos? Na escola. Na escola, gente. Mamãe, conseguiu uma bactéria. Mamãe, tu tá de bactéria? Gente, o que é isso? Não se aproxime da mamãe que ela tá com coronga, gente. Tá vendo ali? Tem bactéria aqui. Bem-vindos, alunos. Hoje é um dia muito especial. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós vamos aprender sobre o coelhinho da páscoa. Uhul. Que legal. Que maravilha, meu tio. Ó, professora, eu posso ir no banheiro? Amor, é agora? Eu quero ir de xixi. Mamãe, mamãe. A gente acabou de chegar. Você já tá querendo ir no banheiro. Pera, escolhe seu lugar. Você vai morrer, mamãe. Escolhe seu lugar, que vai morrer. Eu não quero morrer, não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, tem que participar. Vamos começar. Tá bom, vamos participar. Vamos lá. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos ver a aula do coelho, né, gente? Ah. Esse é o coelhinho da páscoa, pessoal. Olha o ovinho. Ele corre por aí, deixando ovos para as crianças encontrarem. Uhul. Que bonitinho. Que maravilha. Cadê ele, o coelho? Oi. Oxi. Oxi. Que legal. Gente. A gente ganhou um bastão pra quê? Mamãe. Eu acho que é pra gente quebrar os ovinhos da páscoa, né, Amor? Não, não pode. Por que não? Tá tindo o coelho. Nós vamos dar uma votação agora, gente. Qual que é a votação? Você acredita em o ovo da páscoa? Sim, 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 sim. No coelhinho da páscoa? Eu... Sim, sim. Sim. Eu acredito, gente. Eu acredito também. Yes. Yes. I believe. Será que a gente vai ganhar os da páscoa? Hum... Vamos descobrir agora, mamãe. Eu gostaria. Vamos ver a maioria? Sim. Isso, a maioria acredita, gente. Uhul. Boa, gente. Acho que vai ter uma surpresinha. É hora da surpresa, gente. Nós vamos caçar ovos. Ai, agora. Eu quero ovo de chocolate. Eu quero um ovo de brigadeiro com cobertura de chocolate e de cachorro-quente. Ah, credo. Poxa, de cachorro-quente é tão gostoso. Será que tem ovo da páscoa de pizza? Nossa, senhora. Não, imagina. Imagina até um ovo de rosquinha. Nossa, senhora, que delícia. E nem um ovo de pão de queijo. Nossa. Nossa, seria ótimo. Maravilhoso. Mas a gente estava falando só de comida, a gente não estava falando de ovos. Bora, gente, caçar os ovos. Caça os ovos, gente. Papai, deixa eu pegar o meu. Vamos ver quem é mais rápido para pegar. Ai, gente. Peguei. Pegaram o ovinho. Peguei dois. Peguei três. Peguei três. Acabou já. Peguei quatro. Peguei, gente. Acabou. Ótimo trabalho. Boa. Pessoal, nós encontramos todos os ovinhos. Mamãe, será que esse bastão te perde de mim? Pelo amor de Deus. Eu já estou... Mamãe, você não fala que eu ia ficar longe da mamãe? Estou prevenida. Oxi. O que é isso? Coelhinho. Ah, coelhinho. Oxi, esse que ele também é diferente. O outro estava com a cabeça toda branca. Sim, esse está estranho. Oi, pessoal. Eu sou o coelhinho da Páscoa. Ah, eu sei. Uhum. Também é estranho. Finalmente, quero que as pessoas me vejam. Estou vendo. Estou vendo. Vi bastante bem, gente. É você mesmo, coelhinho? Oi, coelho. Coelho. Gente. Me dá mais ovo de Páscoa. Toma isso. Eu quero ovo. Eu quero um ovo de pizza. Eu quero de salgadinho. Me dá um ovo. Eu quero um ovinho. Ele quer convidar a gente para a toca dele, galera. Ah, gente. Eu acho que eu não vou, não. Olha a cara dele. Ah, mamãe. Vamos lá, né? Porque o que de ruim pode acontecer, né? Será que a professora vai deixar? Vamos ver. Tudo bem. Ah, ela deixou. Beleza. Mas a gente tem que voltar em uma hora, gente. Tá bom. Tá bom. Pode deixar. Vamos voltar em uma hora, então. Não se preocupe, professora. Não se preocupe, eles não estavam seguros comigo. Será? Olha a carinha dele. A carinha do sapeteco. Me siga. Vamos seguir ele, então, né, gente? Cadê o coelho? Vamos, coelho. O que é a casa dele? Gente, eu estou com medo. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim. É aquele esse buraco. Meu Deus, temos que pular ele. Pula, gente. Gente, ele não pula esse buraco. Pulei. Ah, mas vocês são corajosas. Vamos lá, então. Eita, que isso? Que isso? Vai, gente Vai logo, papai Eu tô aqui, Cris Olha aí, gente Isso é incrível Vamos ver a casa dele Será que tem mais ovos na casa dele? Nossa, que legal Tem cenouras É lógico, né? Ele come cenoura, né? Faz sentido, né? Bem-vindo à minha casa, sinta à vontade Vou comer uma saladinha de cenoura, gente Eu também quero Mas cadê os ovos? Não tem mais ovos? Onde estão todos os seus ovos de Páscoa? Cadê? Deve estar guardado, gente Você acha que vai deixar aqui em qualquer lugar? Ah, claro Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Vamos lá, então Cadê, Coulinho? Eu acho que ele tá muito... Ai, eu dei Que moço É espantoso Nossa Vou lá pegar Vamos olhar os ovos enquanto... Nossa Eu tiver Ah, tá Eu quero que... Ah, tá Vamos mover os ovos e ele vai pegar comida Nossa, gente Nossa, gente Que legal E tanto de ovos? Eu quero esse grandão aqui, gente Olha Então, bem Olha esse aqui Que legal Dá pra esconder eles Oi Ahn... Que? Achei que o Coelhinho da Páscoa ficaria diferente disso Como assim? Como assim? Não entendi Não sei quem menos, gente Ahn... Eu acredito... Ah, pode falar Uma... Concordo O Coelhinho da Páscoa tem uma cabeça de formato diferente Também achei A gente tava... Ahn... Ai, gente Que isso? Eu suspeitava Não acredito Crianças Nossa senhora Vocês são mais espertos do que parecem Gente Ah, meu Deus Ele não é o Coelho Real, gente O que que é isso? Oh, meu Deus Ele está aqui para roubar os ovos de Páscoa, gente Não Meu Deus Onde ele foi? Não sei Hum... Gente Oh, meu Deus Ahn... Meu Deus Corre Corre, gente Gente Eu aprendi a falar Porque corre, gente Corre, só corre Corre Corre, gente Corre, gente Corre Meu Deus Ah, pego você E pega na cabeça dele Nossa, você foi Ele me dá muito Não dá, gente Não dá, gente Eu bati nele Não dá Nossa, então É melhor você correr Corre, gente Corre, gente Corre, gente Oh, meu Deus Sai daqui, seu coelho Olha o coelho malvado Ah, depois vem em cima Sai, coelho Cuidado na porta Vai Eu não quero mais Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu não quero morrer Vem pra cá Eu sou muito jovem Pra correr Gente Que bom Ele sai de trás de mim, gente Meu Deus Eu não quero morrer Você aqui Antes de começar Eu não consigo Sai Sai, menino Deixa eu subir Meu Deus Vai Não tô conseguindo não, Sofia Socorro Eu sou um sapato Ele vem aqui Ai, gente Ai, consegui subir, gente Consegui Vem, Mois Vem, Mois Sai Ô, coelhinho Vem aqui, Mois Sobe aqui em cima Subi Ai, meu Deus Ele tá atrás de mim de novo Gente, será que a gente tem que matar ele? O que tem que fazer? Toma, coelho Corre, Sofio O que é isso? Você vai bater nele de cima Dá uma tacar E tá atrás de mim de novo Gente do céu Ai, meu Deus Eu acho que tem que matar ele É só fugir dele, gente É só fugir dele Ele subiu Subiu? Só tem três pessoas aqui O menino Subiu Ai, gente Nossa, que alívio Ele desapareceu Como vamos sair daqui? Ai, eu não sei Não sei, mamãe Eu acho que a gente Nossa Espera Opa Abriu uma porta Tem alguém ali Nossa A porta está aberta Puxa Vamos lá por ela, então, né, gente Vamos aí, né? Provavelmente a gente vai achar a saída agora Mas, dois segundos Antes de que a gente morre Ai, corre, gente Corre Meu Deus Olha o coelhinho O verdadeiro coelhinho está lá Cuidado, gente Pera aí Não pisa nesse negócio, não O que é isso? Nossa, tadinho do coelho Nossa, ele está ali Eita Pessoal, olha O que? Galera Não sei também Galera Olha Tadinho, gente Ajuda, sou eu É o coelhinho verdadeiro? Sim Nossa Oh, my God Quanto malvado pegou ele Esse coelho malvado me raptou Ele me colocou nessa geula Geula Essa jaula Essa jaula Oh, meu Deus Nós temos que salvá-lo E salvar a Páscoa Mas como que a gente vai passar Para a lava cheia de lava? Mamãe Agora está cheia de lava, mamãe Antes não estava Por que você foi para a lava, mamãe? Nossa Sempre que você fala Gente Ai, ai, eu amo Nossa, gente Mas eu acho que não é Só porque eu falei Ele vai se mexer Nós não temos escolha A não ser atravessar a lava, gente Então vamos lá tentar, gente Ai, eu estou com medo Cuidado, viu? Be careful Be careful Cuidado para não cair no molho de tomate, gente Ai, ai Só por Molho de tomate? Isso não parece molho de tomate, não Tem tempo, gente Pode ir com calma Respira Passei Vai, vai Mas alguém moveu Nosso amiguinho foi, gente Ai, gente Nosso amiguinho foi Eu não acredito Cuidado, mãe Consegui Boa, gente Vamos, coelhinho Vamos te salvar Ai, ai Pula na minha cabeça aqui Vai, pula Não dá, não dá Não dá, gente Como é que a gente vai fazer agora? Eu não sei Eu acho que o coelho vai vir aqui Oh, my gosh Será? Não, não fala isso, não Não fala isso, não Ah, eu não quero deixar Ai, meu Deus Vamos descobrir agora o que vai acontecer Ai, gente Acabou o tempo Oh, meu Deus Esqueirar-se através do respirator Para... Ele vai levar Ai, a gente vai ter que ir no coelho malvado, gente Ah, não Ai Vamos, gente Bora Pronto Nós vamos voltar para pegar vocês e salvar os ovos É por aqui, gente Pela ventilação Então, bora, gente Tadinho do coelho Chegamos Chegamos Nossa Olha ali, gente Os ovos Sim Olha para isso Para isso Olha Ele roubou os ovos, gente Nossa, que coelho malvado Eita Acredite no seu potencial Vamos lá, gente Bora Vamos, gente Ai, eu vou matar todo mundo Olha ali Vocês estão se achando Olha como é que ele anda Vamos todo mundo mesmo, gente Vamos todo mundo neles Não pode pisar no negócio não Ai, ai Pode sim Toma, 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 aqui não Agora, nós temos que abrir a porta e seguir em frente, gente Sim Bora Cadê a porta? Acho que aqui Eita, eita, eita Tem que estar acontecendo Ai, eu vou sair daqui Que isso? Ali abriu Vamos, gente Corre Temos sete segundos Seis Cinco Quatro Três Deu, gente Deu 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 Finalmente, finalmente não, né Graças ao senhor Carreira da Páscoa bonzinho Deu certo Graças E agora? E agora? Ai Ih, gente Lascou Ai, você não vai sobreviver E eu tô com pouca vida, gente Lascou Oh my god Olha isso Meu Deus Vocês cometeram um grande erro vindo aqui Não, você que cometeu roubando os ovos Exatamente Derrotem esse goelho malvado, vocês têm que salvar a Páscoa Sim, vamos Eita A voz dele Vocês nunca vão me derrotar Boa sorte Boa sorte Boa sorte Oh my god Gente, vamos ter que descer a cacetada dele Vem cá, eu tô preparada Cuidado, gente Talvez ele tenha poderes Ih, tem, papai Ih, tem Nossa, pra que eu fui abrir minha boquinha linda Oh, meu Deus Sobe, sobe Sobe no negócio Ai, morreu Eu vou reviver Volta, mamãe Você consegue voltar, mamãe? Voltei Quanto quer pra voltar, mamãe? Trinta e cinco Maravilha, tu tá pra morrer, então Vamos lá Ai, papai Lindinho Só fuja, gente Só fuja-se Você vai ver Será que tem que bater nele na hora que ele... Parar, gente? Tem que bater nele, gente, eu acho Vamos lá Ai, não tem não, tem não Corre, só corre Ai, 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 ai Tá no cagado, gente Corre Ai, menina, vai morrer Sobe, 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 sobe Ele vai fazer xixi Sobe, menina Tu vai morrer Gente, isso aqui que tá parecendo ele Sobe o quê? Xixi 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 dele Gente, estamos sozinhos Tem que bater nele, gente Tem que bater nele, gente Vem, bate nele Corre, corre, corre Bate nele, bate nele Ixi, vai demorar, hein, gente Bate, 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 bate Bate, 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 bate Pulando ajuda mais, hein Nossa senhora Nossa senhora Ai, gente Só corre, só correr Para de pular, gente Corre que é mais rápido Vai, 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 vai Cuidado com o xixi, gente Sim Xixi do coelha faz mal Faz mal, gente Gente Tá tudo contaminado Agora vamos lá Descer o cacete nele de novo, gente Você vai ver, seu monstro? Vai, seu coelho Toma Você aprender a não fazer mal para a minha família e para o coelhinho da páscoa e não estragar a páscoa das crianças toma isso, a gente sai sozinho, minha querida ai meu Deus, socorro ai, gente cuidado, gente, de cara, sobe vem, vem, vem vocês estão quase morrendo é, mamãe, mas nós vamos conseguir derrotar esse malvado vamos, agora a gente consegue, gente toma seu coelho malvado vai pulando que você bate mais isso, gente, toma, toma ele vai morrer, vai morrer, gente, vai morrer eu acho que vai dar, acho que vai dar, acho que vai dar quase, gente, mais uma, só mais uma, corre, sofia, só corre não pula, não pula, não pula, só corre sobe, gente, sobe boa, boa, agora ele morre, gente não, oxe ele morreu? ele morreu? acho que sim agora você ficou pequenininho comidinho, hein tudo bem, vocês ganharam ainda bem, né, gente, salvamos a páscoa, eu acho vai devolver os ovos muito bem, parabéns vai pagar uma indenização também sim porque, oxe, estragou a páscoa das crianças e salta um coelho e liberte o verdadeiro coelho da páscoa seu malvado toma isso aqui pra você aprender toma mais uma, toma olha lá, multa toma isso, toma na cabeça isso será que a gente conseguiu? ah, dá licença, amor ah, professora, o que é isso? o que é isso? crianças crianças, vocês estão em grande apurso isso levou 5 horas? desculpa, professora nós não queríamos voltar tão tarde assim a gente estava matando um monstro, professora ela não vai acreditar na gente, mamãe o que vocês estavam aprontando? matando um coelho salvando a páscoa nossa, esse segredo vamos dizer que nós salvamos a páscoa exatamente, gente salvamos a páscoa sim, salvamos a páscoa será que ela vai acreditar? é, mamãe eu acho que não a gente vai tirar zero é, gente maravilha, gente conseguimos salvar a páscoa salvamos que maravilha, gente esse aqui é o filho dele é, é o filho dele não é? não é, gente boa, gente boa pessoal mas olha essa coranguinha aí, mãe conseguimos salvar a páscoa, gente sim sim conseguimos e se vocês gostaram desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like no YouTube se inscrever no canal ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos é isso aí, gente é, então é só se inscrever no canal se inscrever e tchau um beijo tchau, pessoal eu falei que isso aqui não é de terror é, mais ou menos, né? mais ou menos não é de terror tchau 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 So, no, I don't want your number No, I don't wanna give you minor No, I don't wanna meet you